Eu quero trazer uma informação também sobre vereadores aqui, porque com quase 100% das urnas apuradas, a gente já tem as definições dos candidatos que ocuparão as 55 cadeiras de vereador aqui na cidade de São Paulo. Lucas Pavanato, do PL, foi o mais votado, com quase 160 mil votos, seguido de Ana Carolina, do Podemos, Dr. Murilo Lima e Sargento Nantes, do PP, Amanda Pascoal, do PSOL e Luna Zaratini, do PT. Outros nomes como Rubinho Nunes e Zou Martínez também conseguiram se eleger. Já tradicionais e conhecidos políticos como Joyce Hasselman não foram eleitos. Está aí um pouquinho sobre a escolha também para os vereadores aqui de São Paulo. Isso é muito relevante para a gente contar para vocês. Deixa eu já conversar então aqui com o Fábio Piperno e daqui a pouco a gente vai ter o Nelsinho Kobayashi também. Piperno, como é que você avalia a escolha para os vereadores, aqueles que conseguiram se manter, e também as escolhas relacionadas agora a essa reta final relacionada à Prefeitura de São Paulo, hein? Ô Evandro, o impacto das redes sociais é evidente. Candidatos que têm muita presença digital levaram enorme vantagem e você já leu os nomes de vários deles. Todos eles trabalham muito bem. E vejam, Boulos tem aí 29% dos votos. Se você juntar PSOL e PT, você não vai encontrar mais do que 20% entre os 55 mais votados. Eu agora passei por toda a lista. Ou seja, está faltando sim presença digital para os candidatos, para os partidos de esquerda. No Rio de Janeiro, por exemplo, Carlos Bolsonaro é de longe o mais votado. Inclusive, bateu o recorde aí de votação. Só uma curiosidade em relação ao Rio de Janeiro. O Marcos Braz, diretor do Flamengo, Madalada, está todo dia na empresa e tal, ele é apenas o 99 na lista dos mais votados. Quando o time vai mal em campo, faltam votos. E uma última coisa sobre, duas coisas finais sobre a família Bolsonaro. O Jair Renan é de longe o mais votado candidato a vereador na eleição para o Balneário de Camboriú. E o Renato Bolsonaro, candidato a prefeito de registro, foi muito mal. Pois é, muito interessante, viu, Fábio Piperno, você trazer também. E o que o Piperno coloca, Nelsinho, é essa presença dessas pessoas nas redes sociais e o quanto essa maneira de se comunicar tem conseguido garantir que esses nomes da direita no país ou se mantenham no cargo ou consigam ascender a cargos importantes do Legislativo e do Executivo, principalmente em prefeituras em que a gestão é tão local. Ou na Câmara de Vereadores, que o reduto também é muito localizado. Realmente, se a gente pega, por exemplo, o Lucas Pavanato, que tem garantido a sua colocação como o mais votado nessa eleição para a Câmara de Vereadores de São Paulo, ele é um influencer, ele é uma pessoa das redes sociais. É claro que tem a sua ligação muito íntima com o gabinete do Fernando Holliday, que já é vereador e que tem ali uma transferência natural de prestígio e de votos, mas ele se notabiliza pelas suas publicações nas redes sociais. Ou seja, rede social faz diferença nas eleições. E com um ponto em relação a ele em específico. Ele vem de uma eleição de deputado em 2022, em que ele apoiava o Fernando Holliday, que o Fernando não foi tão bem assim. E ali eles migraram para o bolsonarismo. Eles migraram para o grupo, inclusive, bolsonarista, mudando de partido, inclusive, e isso deu a ele, imagino que associado aos seus conteúdos nas redes sociais, essa projeção tão grande, porque daí ele começou a ter apoios também. O próprio Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, fez vídeos em apoio a ele. Ou seja, isso é um símbolo de que rede social faz diferença, sim, nas eleições. E a gente tem outros nomes importantes também que se usufruem muito das redes sociais. A própria Ana Carolina, que é a segunda mais votada, ela que é a mãe da Isabela Nardone, um caso que repercutiu na mídia há algum tempo e que voltou a repercutir recentemente por documentários nas plataformas de streaming, ela também tem esse apego muito grande nas redes sociais, na mídia, enfim. Ou seja, mídia, rede social, isso tudo ainda é muito importante. Obrigado, gente. Obrigado, gente.